MÚSICA 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 Dormirse en la cama, darse brisa en tu alma, ratoncito en el club, no enoica, blu 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 Con pao o male, ratoncito en el gusto de danza, cuando estudio en la escuela, la pajarita se cuide botín, cuando visita su abuela, si necesita una amiga, de hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves MÚSICA 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 Uma amiga Vem juntos Vem juntos Transcrição e Legendas Pedro R. Não, 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 não Dormirse na cama Darse risa em tua alma Ratoncito em o club Não é no rica Clube, clube Com pau e mal Ratoncito, eu gostei de dançar Quando eu estudiou na escola A pão é secur de botão quando visita sua abuela Se necessita uma amiga Dese falar um rato se torne Se quer ser minha amante Deve ser alta e delgada Lunes, Martes, Flávia Tchau